Salve salve amigo pescador, joinha aí pessoal com vocês, tranquilo. Pessoal, hoje é dia 2 de dezembro de 2018, hoje eu declaro oficialmente aberta a Piracema no rio Atibaia e rio Piracicaba, ou seja, nas bacias aqui do rio Piracicaba. Por que eu estou falando isso? Pessoal, olha como o rio Atibaia está cheio, esse final de semana, no dia 30, dia 1 e 2 de dezembro, 30 de novembro, choveu muito aqui na bacia do rio Piracicaba e rio Atibaia. Choveram exatamente 100 milímetros ou mais em toda a bacia, isso significa o que? Que é a primeira cheia oficial da Piracema 2018 e 2019 da nossa bacia de São Paulo aqui. Então choveu tanto que o rio conseguiu chegar a uma marca suficiente para a gente dizer, começou a Piracema oficialmente. Nesse exato momento aqui na captação de Valinhos em Joaquim Egídio, que é a divisa com Campinas, o rio Atibaia está com 58 metros cúbicos por segundo, ou seja, são 58 mil litros passando na captação por segundo aqui em Valinhos. Isso é um ótimo sinal para Piracema, tá? Abaixo de 30, 40, os peixes não conseguem subir as cachoeiras e as corredeiras aqui próximos, tá? Que é o local que eles desovam aqui nessa região da APA Joaquim Egídio. Então, acima de 50 é um bom sinal, ou seja, as chuvas que enchem o rio Atibaia acima de 50 milímetros, desculpa, acima de 50 metros cúbicos por segundo, chegaram antes de janeiro. Elas geralmente acostumavam chegar aqui dia 1º de janeiro até fevereiro, tá? Isso significa o quê? Que a Piracema vai começar antes esse ano. Ótimo sinal para os peixes se reproduzirem. Temos tudo para que aconteça uma Piracema com grande quantidade de desova aqui na nossa região, tá? Então, como vocês viram agora, o rio está muito cheio e ele pode subir ainda mais, tá? Porque a água está descendo das cabeceiras ainda. Pode ser que ele chegue aí até 70 metros cúbicos por segundo. Em Campinas e Paulínia ele superou essa marca, tá? Ele chegou a 150 metros cúbicos por segundo, que é um valor bem elevado, ótimo, tá? Para a subida dos peixes. Acima disso, aí começa a causar problema para a população ribeirinha, a população que vive nas margens do rio, tá? Como aquela enchente de 2016, que eu falei no vídeo número 1, tá? Do meu canal, o primeiro vídeo que eu explico sobre a bacia aqui do rio Piracicaba. E acima desse valor, então, causa enchentes e aí traz problema para o ser humano. Agora, acima aí de 40 até 100 metros cúbicos por segundo é ótimo para os peixes. Isso significa o quê? Que a partir de março, quando terminar a Piracema, né? Final de fevereiro, teremos grande quantidade de piaparas e curimbas aqui na região de Joaquim Egídio, Campinas, aonde a gente faz os vídeos do nosso canal. Bom sinal para mim, que gosta de pescar. Para os peixes, né? Que vão se reproduzir muito bem esse ano, graças a Deus, tá? E também para vocês, amigos pescadores que acompanham o nosso canal, porque vão ver bastante peixe na ponta da linha aí, tá? Como que eu sei que está 58 metros cúbicos por segundo agora? Tem um site que se chama Saisp, tá? Rede Telemétrica de Piracicaba. Esse site, eu cito no vídeo número 3 do meu canal, tá? É um vídeo que eu postei lá no início do canal, em julho. É um vídeo pouco visto, pouco visualizado, porque não chama a atenção do pessoal. Mas é um vídeo de extrema importância, tá? Tanto como curiosidade, como para quem pesca também, para a gente ver a telemetria dos rios. Ou seja, a vazão dos rios, a quantidade de chuva, pluviometria da região toda e de todos os rios da bacia do Piracicaba, tá? No vídeo número 3, que chama Rede Telemétrica de Piracicaba do meu canal, eu explico para vocês detalhadamente como que se faz a leitura do rio. Tanto para você prever inundações, porque a finalidade principal do site é essa, tá? Que é prever as inundações e avisar a população ribeirinha o quanto antes. E também serve para a gente que pesca, pois assim a gente sabe a altura do rio e a gente consegue prever uma boa pescaria. Saber se o rio está muito cheio ou muito baixo. Então vale a pena vocês conferirem o vídeo 3 do meu canal, Rede Telemétrica de Piracicaba, tá? Ele está aí na tela aí, a descrição do vídeo. Outra coisa, pessoal. Como a gente está em época de Piracema, vamos deixar os peixes reproduzirem, né? Não vamos pescar, vamos estar junto com a lei e vamos seguir a risca esse protocolo aí. Não pescar durante a Piracema, vamos respeitar. Então o que a gente vai fazer? O canal já tem alguns vídeos gravados, tá? Eu tenho aí cerca de 8 a 10 vídeos com piaparas, curimbas, que eu filmei em setembro e outubro até começar a Piracema. Então eu vou colocar aos poucos esses vídeos. Perdoem eu por eu não ter colocado ainda, porque eu não tive tempo, estava trabalhando bastante. Mas tem vídeos aí para todo esse período de Piracema que a gente não vai pescar aqui no rio Atibaia, tá? É outra coisa. Aqui na fazenda a gente tem um tanque de engorda de peixes. É esse que está aparecendo na tela aí. O que a gente tem? Tem traíras nesse tanque, tem bastante piapara e curimba que eu soltei, piau-chamburê, piava, tilápia, tem carpas e também o cará, os geopagos brasilienses, que é aquele peixe conhecido aqui no Brasil de todos os pescadores. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer alguns vídeos nesse tanque, tá? Para testar algumas iscas, equipamentos que vocês vão poder acompanhar. E também uma novidade que eu não costumo fazer muito, que é pescar em pesqueiros, tá? Como eu tenho o rio na porta de casa aqui, então acaba pescando no quintal de casa. A gente não quer sair para longe, né? Fica acomodado a pescar no quintal, pois passa um rio enorme no quintal da gente, então a gente aproveita ao máximo. Então o que eu vou fazer? Vou começar a pescar em pesqueiros. Então eu vou apresentar para vocês alguns pesqueiros aqui da região de Campinas, tá? Começando pelo pesqueiro Planet Fish, que é um pesqueiro próximo aqui da região de Sousas, Joaquim Egide, fica a 7 quilômetros aqui da fazenda. Tem muito peixe bom lá. Meu amigo Michel, que é aqui de Campinas, um grande abraço para você aí Michel, a gente se vê no pesqueiro Planet Fish. Nós vamos fazer o vídeo desse pesqueiro a partir da semana que vem. Então vamos tentar pegar alguns tambas, lá tem pintado também, alguns peixes de couro, carpas, e a gente vai pescar com material ultralight, tá? Que é uma modalidade de pesca que eu estou me apaixonando, pegando as piaparas aqui com ultralight, que a gente tem enorme prazer em pescar com essa técnica aí. Então aguardem esses vídeos também no pesqueiro Plant Fish e outros pesqueiros da região, tá? Então pessoal, vamos parabenizar aí a natureza, contemplar as cheias aí dos rios da nossa região e torcer para que as chuvas continuem frequentes e abundantes para que os peixes possam desovar, tá? A natureza agradece. Fiquem com a imagem do Atibaia em cheia, tá? Ele vai subir mais, vai vir muita chuva por dezembro e janeiro aí e muito peixe vai desovar e com isso as gerações futuras estarão garantidas para a gente poder pescar e o mais importante, soltar. O pesca e solte sempre aí, beleza pessoal? Então fiquem com Deus, acompanhem os vídeos do canal e curem baloco neles aí! Muito peixe na ponta da linha para vocês aí, beleza? Um excelente final de ano e aguardem os vídeos aí. Falou galera! Refúgio de água suja é lugar de peixe juntar Eu armo um anzal de gaia pra pegar uma rua...